Música Quinta questão do SPSEX 2017, uma questão de substâncias puras e misturas. Vamos ler o enunciado. Sempre que uma substância muda de fase de agregação, muda de estado físico, a temperatura permanece constante enquanto a mudança se processa, desde que a pressão permaneça constante. O gráfico abaixo representa a mudança de fase de agregação de uma substância pura com o passar do tempo, em função da variação de temperatura. Observada ao se aquecer uma substância X durante algum tempo, sob pressão constante. Nós temos aí um gráfico que mostra o que para nós? A temperatura em graus Celsius, em função da temperatura. Só ao olhar para esse gráfico, eu quero que você já saiba imediatamente que esse gráfico é o gráfico de aquecimento de uma substância pura. Alexandre, por que esse gráfico é o gráfico de aquecimento de uma substância pura? Porque ele apresenta ponto de fusão e ele apresenta ponto de ebulição. O ponto de fusão ocorre a 20 graus Celsius e o ponto de ebulição a 60 graus Celsius. Antes do ponto de fusão, qual é o estado físico? Sólido. Durante o ponto de fusão, quais são os estados físicos? Sólido mais líquido, que eu estou representando aqui por S e L. Depois do ponto de fusão, líquido. Durante o ponto de ebulição, líquido mais vapor. O líquido vai diminuindo e o vapor vai aumentando, já que o líquido vai se transformando em vapor. Depois do ponto de ebulição, vapor. Gás ou vapor. Então, toda substância pura, ela apresenta ponto de fusão constante. Durante a fusão, aqui, de 2 a 4 minutos, que ocorreu a fusão, a temperatura não mudou. Durante a ebulição, que ocorreu de 2 a 6 a 8 minutos, a temperatura não mudou. Então, toda substância pura, quando é aquecida, a sua temperatura permanece constante durante a fusão e durante a ebulição. Uma mistura diferente, coloquei aqui o gráfico de uma mistura qualquer. Uma mistura comum, a grande maioria das misturas. Quando você aquece, a temperatura continua variando durante a fusão. Não existe uma temperatura de fusão, existe uma faixa de temperatura onde a fusão estava acontecendo. Existe uma faixa de temperatura onde a ebulição estava acontecendo. Então, aqui é sólido, aqui durante a fusão, sólido mais líquido, depois da fusão, líquido, durante a ebulição, líquido mais vapor, e depois da ebulição, vapor. Então, observe que uma mistura qualquer, a grande maioria das misturas, não apresentam nem ponto de fusão, nem ponto de ebulição. Significa que, à medida que o tempo vai passando, mesmo durante a fusão e mesmo durante a ebulição, a temperatura continua aumentando. Esse é o gráfico da grande maioria das misturas. Existem duas misturas especiais, chamadas de mistura eutética e mistura zeotrópica. O que é uma mistura eutética? Ela só apresenta ponto de fusão. Durante a ebulição, a temperatura varia. Então, antes do ponto de fusão, sólido. Durante o ponto de fusão, sólido mais líquido. Depois do ponto de fusão, líquido. Na faixa de variação da ebulição, líquido mais vapor. E depois da faixa de ebulição, vapor. Então, essa mistura é uma mistura especial. Durante a fusão, a temperatura ficou constante, mas durante a ebulição variou. Porque se tivesse ficado constante durante a ebulição, também não era uma mistura, era uma substância pura. Somente uma substância pura apresenta ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. Se é um ponto, já é constante. Não é uma faixa, é um ponto. É uma temperatura X durante a fusão, é uma temperatura X durante a ebulição. Temperatura Y durante a ebulição. Então, sempre uma substância pura possui ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. A grande maioria das misturas, a temperatura varia durante a fusão e durante a ebulição. Na mistura eutética, ela só tem ponto de fusão. Durante a ebulição, a temperatura varia. E a mistura eutrópica só tem ponto de ebulição. Durante a fusão, a temperatura variou. Tem uma faixa de temperatura, mas durante a ebulição, a temperatura ficou constante. Antes da fusão sólido, durante a fusão sólido e líquido, depois da fusão líquido, na ebulição líquido e vapor, depois na ebulição vapor. Essa sequência nunca muda. Sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais vapor, vapor. Essa sequência nunca muda. Está aqui a mistura azeotrópica. Ok? Uma mistura azeotrópica muito conhecida. 96% de etanol e 4% de água. É uma mistura azeotrópica. O ponto de ebulição dela é constante. Ok? Então, revisado aí o gráfico de aquecimento. Quatro gráficos de aquecimento. Da substância pura, da maioria das misturas, das duas misturas especiais. A mistura eutética e a mistura azeotrópica. A primeira só tem ponto de fusão. A segunda só tem ponto de ebulição. Sabendo disso, Aproveitando agora esse gráfico, essa substância é pura. Vamos analisar cada item para marcar verdadeiro ou falso. Tomando-se como base o gráfico, analisa as seguintes afirmativas. 1. Entre 0 graus Celsius e 19 graus Celsius, a substância X se encontra na fase sólida. Correto? De 0 até 19, ela só começa a entrar em fusão, que é a passagem sólido para líquido, a 20 graus Celsius. Então, de 0 graus Celsius até 19, a substância se encontra na fase sólida? Verdadeiro. Primeiro item, marca. Segundo item. No intervalo de 2 a 4 minutos, está aqui, o intervalo de 2 a 4 minutos, corresponde à condensação da substância X. Corresponde à fusão, que é a passagem sólido para líquido. Condensação, se estivesse acontecendo um resfriamento, seria a passagem de vapor para líquido. Um resfriamento, a passagem de vapor para líquido, é condensação. Passar de sólido para líquido, é fusão. Passar de líquido para vapor, é vaporização. E a passagem de vapor para líquido, condensação. De líquido para sólido, solidificação, mudanças de fase. Então, o segundo item, não marque, ele é falso. Terceiro item. A temperatura de 60 graus, corresponde à temperatura de ebulição da substância X. 60 graus, corresponde à temperatura de ebulição dessa substância pura X. Corretíssimo. O terceiro item está correto. É nessa temperatura de ebulição que a substância está passando de líquido para vapor, de líquido para gás. Item 4. No intervalo de 40 graus Celsius e 50 graus Celsius, vamos destacar aqui, nesse intervalo aqui, de 40 até 50, a substância se encontra na fase líquida. Veja aí. Nesse intervalo de temperatura, de 40 até 50, qual é o estado físico da substância? Líquido. Porque acima de 20 graus e abaixo de 60 graus, a única fase que existe é a fase líquida. Então, o item 4 é verdadeiro. São verdadeiros os itens 1, 3 e 4, a gente marca o item E. Então, está aí uma questão muito interessante, serviu para a gente revisar as mudanças de fase, os gráficos de aquecimento de substâncias puras, de misturas, mistura eutética e mistura zeotrópica. Questão resolvida, voltamos já já para a próxima questão da SPSEX 2017. e até a próxima.